Geminianos, vamos falar com eles agora? Carta da Morte, Transformação, Mudança. Essa é a única carta do Tarot que fala assim, Geminiano, precisa colocar fim em coisas importantes que você talvez esteja empurrando com a barriga, né? Ou seja, uma semana não para iniciar coisas novas, mas para finalizar, romper, deixar de lado aquilo que não faz mais sentido para a sua vida. Mudanças radicais vão lhe fazer bem. Então, desde mudanças internas, com valores, padrões, crenças, pensamentos, como também mudança de atitude, mudança na forma de olhar, mudança na forma de enfrentar um problema ou uma dificuldade. Mas a Carta da Morte é sempre muito favorável, muito positiva, porque ela marca o fim de um período de sofrimento. E favorece os rompimentos, isso a gente não pode deixar de lado. Favorece o início de um período de melhora, mas depende bastante da gente também. Isso, e de cortar. Aquilo que não serve mais, eu preciso romper. Tá. Tá bom? Tá bom. Excelente semana para você, Geminiano. Tchau. 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 Tchau.